Acessórios para arranjo. Você quer aprender como economizar com os acessórios dos seus arranjos usando retalhos de EVA que você iria jogar fora, aprendendo a fazer esses lindos mimos e detalhes, sem frisador, eles foram feitos com retalhos de EVA que provavelmente iriam para o lixo. Então se você ficou curiosa ou curioso para saber como a gente montou essas hastes, então fica com a gente até o final do vídeo. E se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. E se você não faz parte da nossa escola e quer saber como fazer parte, chama aqui no nosso WhatsApp que todas as informações serão passadas para você. E essa semana estamos com promoção para vocês aqui do YouTube. O curso do LEC é apenas R$ 20,00 e estamos com promoção da escola. Então se você não conheceu nosso canal, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho de notificações para você receber todos os vídeos aí na sua casa, deixa aquele like já para fortalecer o vídeo, compartilhe para que suas amigas possam assistir também. E sem mais delongas, vamos para a aula. Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Quem está falando aqui é o professor Josmar, para quem não me conhece. Hoje a gente vai ensinar uma aulazinha diferente, mas muito importante, com dicas importantes, onde você vai aproveitar retalhos de EVA, pedaço de EVA e fazer um trabalho que vocês já estão vendo aí mais ou menos, que é muito interessante, onde vocês vão economizar um bom dinheiro, tá? Porque aqui a gente não ensina só flor com frisador, sem frisador, miolinho para flores. Aqui a gente procura ensinar um contexto em geral, para quando você estiver fazendo o trabalho de vocês, vocês economizem. Então se você achar que o trabalho já vai valer a pena, já dá uma curtida aí, já comenta, porque é muito importante para os comentários no início, tá bom? Gente, antes aqui eu quero mandar um abraço para uma pessoa muito especial. Dona Maria Mendes, chame ela aqui. É, pode chamar. É você mesmo, chame ela aqui. Chamou? Oi Ana, Ana, tudo bem Ana? É Ana Flávia. É uma bebezinha de 3 anos, que ela fica brincando de canal também, né? Ela fica me imitando. Olha, abraço para você. A sua mãe me falou sobre você. Muito obrigado por você estar assistindo o vídeo do professor. Abraço para você, tá bom? É para você mesmo, tá? Pronto, gente. Então vamos começar a aula aqui. Vou explicar para vocês aqui o que é que a gente vai fazer. A gente sempre fica procurando criar aqui, é mais ou menos como os compositores, gente. Isso aqui a gente já não sabia fazer. A gente cria, né? E procura algumas coisas que tenha no canal do YouTube que não tenha para a gente fazer diferente para vocês, para que vocês façam também e economizem o trabalho de vocês. Olha aqui, gente, que coisa interessante aqui, olha. Ok? Com folhas diferentes da cor uma da outra, com aquelas molinhas que já foram ensinadas. Então a gente vai ensinar hoje para você, vai dar uma aula para você fazer esses acessórios para vocês colocarem nos arranjos de vocês, tá bom? Então vocês não percam a aula, não percam as dicas, não pule, ok? Ajudem também os professores também, deixem o comercial passar, que é muito pouco, viu, gente? E acredito que vocês vão gostar dessa aula também, tá bom? Então vamos dar início. Olha, essas molas aqui eu já ensinei, já vi essas molas, vai estar o vídeo aí para vocês verem. Essas folhas aqui também já foram ensinadas como é que faz, a gente vai estar com o vídeo aí também, vai estar ensinando. Essa molas não tem segredo nenhum, vou fazer aqui uma rapidinha só para vocês verem, para quem está chegando no canal agora. Mas a gente vai estar o vídeo aí mostrando como é que faz essa molazinha, é muito rápida. Isso aqui você pode fazer com o cabinho branco, né? E você pode depois pintar com a tinta, a cor que você quiser. Você faz uma molazinha assim, ó, tá vendo? Coisa rápida que a gente vai usar aqui nos acessórios aqui. Então você vai pegar um marame 18. Vamos começar aqui passando já um pouco de fita aqui. Ah, professor, mas qual que essa fita, gente? Para evitar de ficar aparecendo o arame, tá bom? Então eu enrolo aqui um pouco de fita e vamos começar a trabalhar. Vou trabalhar com linha. Linha, para quem não conhece, essa linha é a linha 10. Tá ok? Então vamos lá. Eu tenho três tamanhos aqui. Eu tenho um tamanho P, eu vou chamar de P. Eu tenho o tamanho M, que é o médio. E tenho o tamanho G, que é o grande. Tá certo? A folha grande é essa daqui. Já tem esse molde aqui. As outras você só corta do tamanho que você quer. Você corta aqui uma menor e corta aqui uma para fazer a média. Os moldes é o mesmo que a professora já mandou para você. Pronto, no vídeo da Orquídea, que ela vai botar aqui, vai estar esses moldes para vocês, tá bom? Como que a gente vai fazer? Gente, aqui você pode criar do jeito que você quiser. Então a gente vai começar fazendo aqui com três molinhas, como se fosse o pistilo. Eu fiz três molinhas. Você coloca uma mais alta, uma mais baixa. O tipo está fazendo um pistilo, gente. Olha aqui, ó. Ok? Aqui a gente já vai amarrar. As três juntas, de uma vez só. Passo a linha aqui, aí olha. Uma volta para cima da outra. Duas. Três. Abro uma para cá, outra para cá. Aí a gente vai começar aqui colocando. Eu estou trabalhando com três cores de EVA verde. Isso aqui já é a cor do próprio EVA. Se você não tiver, você pode pintar. Olha, coloco uma. Primeiro a menor. Coloco outra aqui de frente. Eu vou começar com quatro. Eu poderia colocar só três, mas eu vou fazer com quatro. Olha aqui, ó. Duas. Coloco a terceira. Então, olha. Quando você estiver fazendo essas folhas, pode deixar ela ficar do jeito que ela ficar. Não tem problema não, gente. Ficar mais amassadazinha, ficar mais aberta, mais fechada. Isso aqui é que vai dar o diferente para ficar mais natural. Olha, coloquei quatro aqui. Você passa aqui, amarrando aqui, olha. Tá certo? Coloquei essas quatro aqui. Eu vou colocar agora a média. Entre uma e outra aqui, olha. Vou aqui na mesma altura aqui. Dou uma dobradazinha aqui, olha. Porque sobra bastante EVA aqui. E passo a linha. Olha, uma volta. Duas. Aí coloco outra. Outro verde. Aqui. Coloco uma mais alta, uma mais baixa. Não tem problema nenhum. Você toda vez aperta aqui embaixo para passar a linha aqui, olha. Vem aqui uma. Olha. Duas voltas bem seguras. Coloco outra de outra cor aqui. Aí eu vou brincando com os verdes aqui. Tá certo? Coloco um verde e uma cor. Verde e outra. Olha aqui, olha. Aqui já está o início. Então, eu vou aqui, olha. Aí dou uma volta. Dou duas. Veja aqui como é que ficou aqui, olha. Tá vendo? Ah, eu posso colar? Se você só colar, gente, vai ficar isso aqui muito alto e não ajuda e não fica muito seguro. Então, agora aqui, olha. A linha vai me ajudar eu baixar esse EVA aqui. Então, olha. Ele vai baixar aqui. Por quê? Porque a linha vai baixando. Olha aqui. Vou mostrar para vocês. Olha aqui, olha. Tá? Então, ele baixou. Aí aqui eu vou rematar. Aquele mesmo processo. Já foi ensinado aqui várias vezes. Olha, rematei aqui, quebro a linha e vou passar. Olha aqui como ficou. Tá? Olha. Uns capimzinho maior, outros menores. Aí aqui eu vou passar a fita. Aqui eu desço. Faço primeiro o acabamento aqui para não ficar aparecendo a linha. E vou descer essa fita, dois dedos. Aqui eu já começo a enviesar ela. Opa! Aqui eu paro. Quebro ela aqui, olha. Dois dedos. Espaço. Tá certo? Aqui eu já vou fazer um processo quase do mesmo jeito, só que um pouco diferente. Aí aqui eu venho com uma pétala pequena. Dois passos aqui de dois dedos aqui, olha. Coloco a primeira. Tá vendo aqui? Aí, olha. Dobro aqui no pezinho, passo a linha. Olha aqui. Coloquei a primeira pétala. Sempre uma entre a outra. Coloco outra pequenininha aqui. Pode ficar uma mais alta, uma mais baixa. Não tem problema nenhum, viu, gente? Olha. Uma volta. Duas, três. Não é obrigado as folhasinhas seguirem a mesma sequência de altura. Olha. Coloquei três pequenininhas. Pode deixar ela abrir mais um pouco, não tem problema nenhum. Pode deixar ela ficar torta também, não tem problema nenhum. Agora eu vou colocar uma média aqui. Olha. Entre uma e outra pequena. Vou colocar outra média de outra cor aqui. Se precisar eu baixar, para ela ficar mais baixa, eu baixo. Se precisar subir, eu subo. Olha. E vai aqui. Gente, isso aqui vocês vão economizar muito, porque um ramalhetezinho desse aqui, você compra um ramalhete de carinho de mãe, é três, quatro reais. Aqui vocês não vão gastar quase nada, gente. Vocês vão economizar muito e vai ficar um acessório que vai preencher, ajudar a preencher o seu arranjo muito econômico. Se você não quiser fazer verde, você faz ele colorido. Faz da cor que você quiser. Tá certo? Aqui eu estou fazendo verde, mas aí você pode fazer da cor que você quiser. Mas aqui você pode fazer o acessório. Olha, juntou aqui. A linha é bom, porque para não ficar isso aqui muito alto, para ficar um acabamento mais bem feito, você vai baixando a linha aqui para baixar a quantidade de EVA que fica aqui embaixo. Olha. Veja que a linha vai entrando no EVA, olha. E vai baixando. Isso aqui depois fica melhor de você passar a fita. E se é só colando, vai ficar aquela parte muito grossa. Sem contar que vai ficar também... Olha aqui, ó. Quebrei aqui. Vou passar de novo o mesmo processo a fita. O mesmo processo, você enrola dois dedos. Tá certo? Olha. Rola dois dedos aqui. Olha como vai ficando. Eu até esqueci, gente, mas eu vou... É... Recuperar aqui, colocando as molazinhas, tá? Eu deixei aqui sem mola. Mas aqui eu posso fazer o mesmo processo. Eu vou colocar as molas e depois vou passar a fita de... Me dá um abraço também para a Dona Adel aqui na cidade de São Lourenço da Mata. Dona Adel, olha aqui, Dona Adel, para a senhora fazer aqui, viu? Tá bom? Olha aqui. Dona Adel aqui na cidade de São Lourenço da Mata. Olha aqui, gente. Eu tinha esquecido de colocar a mola. Já coloquei, olha. Já dá outra vida. Tá certo? Vamos continuar. Pronto. Desci aqui, gente. Desce aqui de novo dois dedos. Começa sempre pelas pétalazinhas menor. Aqui eu vou colocar uma aqui. Passo a linha. Aqui eu coloco outra aqui. Vamos colocar mola. O custo disso aqui, gente, é muito em conta, tá? Outra mola de outra cor aqui desse lado. Olha aqui. Agora eu vou colocar outra aqui. E vou passar a linha de novo até o final. Olha aqui. Então eu fiz uma camada, fiz duas e com essa agora, três. É uma aula simples, gente, mas às vezes a pessoa não tem a ideia, né? E aqui já pega a ideia pronta e você às vezes cria até coisa mais interessante com uma ideia dessa. Então isso aqui é muito importante pra vocês. Aí o mesmo processo, a gente enrola aqui a fita mais dois dedos. Vamos colocar outra camada. Vamos continuar. Gente, não sai daí não que ainda vai ter surpresa, viu? Tá? Que a aula é cheia de surpresa. Pronto. Eu coloquei, gente, olha. Uma carreira, duas carreiras, três carreiras. Essa última agora eu só coloquei três, olha. Mas coloquei molinha também. E agora eu vou colocar outra carreira aqui. Então, olha. Vou começar sempre com as menorzinhas aqui. Tá certo? Se você quiser descer mais um pouco, você pode descer aqui, olha. Mesmo processo. Olha, gente. Aqui, coloquei a primeira. Vou colocar outra aqui. E você vai brincando. Uma mais alta, uma mais baixa, uma menorzinha, outra maiorzinha. E assim sucessivamente, né, gente? Pra fazer o seu capinzinho, o seu ramalhete aqui de folhazinha. Se você quiser usar outro tipo de acessório aqui, como aquelas pitucazinhas, você pode. Se você quiser colocar outra coisa da sua criatividade, você pode. Tá bom? Eu vou pegar aqui um material aqui pra colocar aqui, que vocês vão ver. Olha aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo isso aqui? Isso aqui, olha. É de coqueiro. É de palmeira. O que a gente pode fazer? Vamos tirar alguns desses aqui. Vamos botar aqui pra ver como é que fica. Vou tirar aqui. Vou cortar aqui. Olha. Coisa da natureza. Que você aproveita. Eu poderia fazer uma arte só com esses pedaços. Mas aqui eu vou tirar aqui, olha. Olha. Eu poderia fazer galhozinho só com isso aqui. Mas eu vou tirar aqui, olha. Parte por parte. Pra colocar aqui também. Pra dar uma vidazinha diferente aqui, olha. Olha. Tá vendo? Então, com essas coisas aqui, gente. Vocês podem criar, pode inventar, que vai ficar bonito. E você vai economizar. Não vai ter gasto nenhum. Você vai ficar com o seu trabalho exclusividade. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Olha. Tá vendo? Olha lá. Vamos lá. Vamos continuar. Ainda tem novidade daqui pra lá, viu? Vocês não vão pulando aí, não. Senão vocês vão perder aí. Depois vai reclamar porque não aprendeu, né? Olha aqui, ó. Vou continuar aqui colocando mais folhinha de EVA. Então, gente. É ter criatividade, viu? O importante aqui é criar. Olha aqui. E vai. Vamos colocar mais molinha aqui. Pra ficar mais bonitinho. Vai ficar mais cheio. Olha. A nossa finalidade aqui, gente, é ensinar o diferente pra vocês. O criativo. O criativo. O econômico. Tá? Não é só ensinar a fazer a flor. Aqui a gente quer ensinar a fazer o pistilo. Fazer o miolo. Fazer o acessório. Montar o arranjo. Tá? Olha. E aí vai. Agradecer a vocês, aluna nova, que estão chegando no canal. A gente tem mais de 90 vídeos aí. A aula pra vocês. Tá? Graças a Deus o canal tá um sucesso. E vai continuar, se Deus quiser. Ok? Olha aqui, ó. Tá? Vamos colocar outro desse aqui, olha. Tá vendo? Então, isso aqui, gente, é que faz a diferença. Do seu trabalho ficar exclusivo. A nossa escola também tá com todo vapor, viu, gente? Quem quiser entrar lá na escola. Até sexta-feira a gente tá com uma bela promoção. A gente lá tem três cursos. Treze cursos. Cada curso com uma hora e vinte, uma hora e meia. Tá sendo bem aceito. Se vocês estão gostando do conteúdo da gente aí no canal, você imagina lá na escola. Viu? A pessoa da escola tá ajudando a gente pra que a gente possa manter esse canal com essas aulas pra vocês, tá bom? Então, é uma mão lavando a outra. Olha, gente. Ah, abraço. Abraço lá pra todo mundo lá da escola. Abraço pra vocês aí, viu, gente da escola. Muito obrigado. Essa semana eu ainda vou estar postando coisa nova aí pra vocês. Fora o leque que foi postado. Quem quiser fazer só o curso do leque, gente. Esse leque de parede muito bonito. É vinte reais. A foto vai estar aparecendo aí. E quem quiser entrar na escola, entre em contato aí por esse número aí. Pra gente tá com uma promoção bem legal. Olha aqui, gente. Veja aqui. Olha. Modesta parte, viu, gente? Que espetáculo. Tá vendo aí, Ana Flávia? Olha aí, ó. O professor fez aí pra mamãe ver aí, olha. Tá vendo aí, Ana Flávia? Olha aqui. Olha aqui, gente. Fizemos o nosso ramalhete. Espero que vocês... Calma aí que não terminou aula não, gente. Vai ter surpresa ainda. É... Vocês gostaram. Olha. Você pode fazer... Olha o que a gente tá fazendo por último aqui. Tá vendo aquelas palhasinhas de coco? Que charme dá isso aqui. Que delicadeza. Tá vendo aqui? Agora veja você colocando isso aqui no lugar de carinho de mãe. Quanto você não vai economizar. Se você quiser fazer mais comprido, é só ir descendo de acordo com a altura que você quer. Se você vai fazer um arranjo comprido alto, então você emenda dois arames. Aqui é o arame 18. Você emenda dois arames e faz ele bem comprido com mais quantidade de folhagem. Você que sabe. Tá vendo aí? Agora vamos fazer uma surpresazinha aqui pra gente ver como é que fica isso aqui. Eu não vou montar um arranjo, mas eu vou dar uma dica aqui pra vocês. Lembra da serenada que eu fiz no último vídeo? Me pediram até pra me montar um arranjo, mas infelizmente, gente, só tinha uma flor. É que eu fazia flor de uma chave e fazia outra. Eu não tinha. Se eu tivesse oito, nove flores, eu tinha montado um arranjo pra vocês. Mas veja bem aqui. Vamos dar uma ideia aqui pra gente ver como é que fica. Veja bem. Uma simples flor. Ideias essas que eu já dei aí, né? Mas vamos lá. Vamos colocar ela aqui. Olha. No tijolo, né? Esse tijolo eu já mostrei pra vocês. Ok? Mas vamos ver o que é que dá aqui. Vamos ver a ideia. Veja. Não tem. Não. Deixa eu subir mais aqui. Pronto, gente. Então vamos lá. Vamos brincar agora. Vamos brincar agora com o que a gente fez pra ver o que é que vai dar. Coloquei aqui a serenata aqui no tijolo. Foi aquela que eu fiz. Então, olha. Vamos colocar essa aqui no meio. Vou colocar aqui. Essa aqui eu vou colocar aqui desse lado. Veja que charme vai dar no arranjo. Aqui eu só tô dando uma ideia pra vocês. Claro, se eu tivesse montando uma arranjo aqui pra vender, eu colocaria a gila, colocaria mais acessórios. Mas veja só. Uma flor. Deixa eu levantar aqui pra vocês verem. Então, veja aí, gente. Uma flor só. Com os acessórios, o que ele é capaz de fazer. Tá vendo aí? Olha aqui. Tá vendo? A vida que dá. Tá certo? Aí você quer fazer mais. Pra colocar mais arranjo, você coloca mais. Faz mais artezinha dessa maneira. Tá certo, gente? Então tá aqui. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham aprendido mais alguma coisa diferente. Tá certo? Muito obrigado. E fiquem com Deus.